Novilã News, resumo de novelas Um Lugar ao Sol, capítulo 49 Lara se sente ofendida com a desconfiança de Mateus Cecília admira Rebeca ao ver a mãe posando para a sessão de fotos Ana Virgínia fica feliz com a reconciliação de Breno e Ilana Joy pede dinheiro a Cristian Renato para pagar a cirurgia de Adel Bárbara segue o carro de Cristian Renato com o Nicola e flagra Joy no veículo do marido O relatório de auditoria da Redentor é concluído sem constatar nenhum indício de fraude ou desvio de recursos A psicóloga da escola de Luan alerta a Erika para a queda de desempenho do filho nos estudos E sugere que o mau resultado possa estar associado ao afastamento de Santiago Lara avisa a Mateus que se encontrará com Cristian Renato para mostrar o projeto do restaurante escola Gabriela avisa a Ilana e Breno que eles deverão tomar uma decisão em relação à gravidez Um Lugar ao Sol, capítulo 50 Ilana pergunta a Gabriela que decisão a médica tomaria se estivesse grávida de Gênias Erika pede para Santiago manter contato com Luan Lara diz a Mateus que deseja ter um filho Bela estranha a resistência de Cecília em aceitar seu namoro com Felipe Breno e Ilana não se entendem sobre a decisão do parto prematuro Ana Virgínia descobre que Júlia usou o seu receituário para indicar um medicamento a uma amiga Bárbara fica perplexa ao saber por Nicole que a campanha publicitária que Rebeca fez foi arranjada por Santiago Eric e Santiago se beijam Bárbara conta a Rebeca que Santiago arranjou a campanha para ela participar Um Lugar ao Sol, capítulo 51 Santiago fica desolado com reação de Rebeca Rebeca discute com Cecília que afirma a mãe que ela não aceita o fato de não ser mais jovem Felipe encontra Rebeca e os dois se beijam Felipe termina seu namoro com Bela Ilana pede desculpas a Rebeca por ter arranjado a campanha com Santiago Ilana concorda com Breno optando pelo parto prematuro Lara inicia as aulas para formar profissionais para trabalharem em restaurantes Cristian Renato e Lara sofrem um assalto e são colocados dentro do depósito do restaurante Mateus vai atrás de Lara no restaurante e flagra a mulher próxima a Cristian Renato Um Lugar ao Sol, capítulo 52 Noca diz a Lara que o ciúmes de Mateus é compreensível Rebeca nega que tem estado com Felipe ao ser questionada por Cecília Lara revela a Noca que não pode se deixar envolver com Cristian Renato Rave aconselha Cristian Renato a se afastar de Lara Felipe diz a Ana Virgínia que talvez precise fazer terapia Ilana pede desculpas a Gabriela por ter sumido da vida da médica Ilana deixa Breno incrédulo ao desistir de fazer o parto prematuro Breno pergunta a Ilana se ela teve um caso com Gabriela Rebeca e Felipe decidem viver um romance às escondidas Um Lugar ao Sol, capítulo 53 Ilana e Breno discutem e decidem que Gabriela não será mais a médica do casal Breno aceita se passar por pai de Cecília para ajudar a moça a alugar um apartamento Rebeca fica atordoada ao perceber que foi fotografada com Felipe por um paparazzo Santiago propõe que Bárbara atue como estagiária na Redentor Acompanhando o projeto social que Cristian Renato implementou no restaurante de Noca Júlia escuta a conversa de duas amigas falando mal de sua atuação como cantora Cristian Renato vai atrás de Bárbara ao saber que a mulher foi para o restaurante de Noca Um Lugar ao Sol, capítulo 54 Bárbara não demonstra interesse em experimentar a comida do restaurante de Noca Deixando Lara e sua avó desconcertadas Felipe fica preocupado com a situação financeira de Júlia Rebeca não gosta da ideia de Cecília alugar um apartamento Lara se vê obrigada a dar o dinheiro da passagem de volta de Gesiel Diante da ameaça do processo que a filha do idoso faz à Noca Cecília revela a Bela seu interesse por Breno Cristian Renato pede desculpas a Lara e justifica a forma fria com que a tratou na frente de Bárbara Ilana entra em trabalho de parto e exige fazer o procedimento com Gabriela A CIDADE NOCA 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 A CIDADE NOCA